Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes O nosso programa, que era regional, de hoje em diante, está para o Brasil todo na rede família Vou falar nisso, vocês sabem o que é TPM Você vai saber já já Pois é, o nosso programa, que era regional, como a Zezé disse, agora começa para todo o Brasil O programa TPM é o programa Tudo para Mulheres Mas o tema de hoje, que também é TPM, pode ajudar você mulher, você homem Porque mulher com TPM, ninguém merece E é você patrão, aliás, todo mundo, eu acho que é uma questão, né Angelo? De saúde pública E hoje, para falar a respeito deste assunto, nós estamos recebendo o doutor Angelo Matz Que é o ginecologista e mastologista E eu quero já começar perguntando o que é TPM, não é o só, o Tudo para Mulheres E o que acontece que a gente fica tão doida? Você já acabou de falar tudo para a mulher, mas na realidade é um problema sério T é tensão P, pré e M, menstrual Toda mulher menstrua E antes da menstruação, ocorre alguma sintomatologia e alguns sinais Que fazem com que a qualidade de vida dessa mulher interfira para ela mesma, para os que estão ao seu redor E também no trabalho Isso é tensão pré-menstrual, a TPM Querido, agora eu quero fazer uma perguntinha para você o seguinte Por exemplo, a TPM Nem toda mulher tem TPM Tem uma que começa a menstruação, vai ter um determinado T de boa Depois começa, por que isso? Veja, na realidade A tensão pré-menstrual que ocorre na maioria das mulheres Ela tem graus variados de sintomatologia Provavelmente todas têm alguma alteração Em pequena quantidade Porém, nós vamos ter, infelizmente Em torno de 10%, no máximo 15% Que essa sintomatologia é muito séria Que foi o que foi dito aqui agora Que essa, nessa condição Tira o cavalinho da chuva Porque ninguém aguenta Esse é o grande problema Agora, quais são os sintomas? Quais são os tipos de TPM? Existe uma TPM mais branda, uma mais forte, uma enlouquecedora? Os graus Quais são os graus e o que a gente sente? Então, exatamente Esse quadro gravíssimo que ocorre em torno de 10% das mulheres É o que a gente chama de síndrome disfórica menstrual Então, nessa condição A mulher tem uma sintomatologia muito exacerbada Com crises de choro, de esquecimento, de depressão, de irritabilidade Nada está bom para a mulher Tudo que se faz para ela, para ela não está adequado Então, essa mulher tem, além de uma sintomatologia física Sentindo dor de cabeça, dor na mama, aumento de peso Retenção hídrica em geral Dores nas costas Sensação de cansaço Então, tudo isso deixa essa mulher irritada Além disso, com certeza vai exacerbar e vai agravar a sintomatologia da mulher Querido, outra coisa Além desses sintomas que a mulher na TPM tem Quais, ou vamos dizer, quais são os impactos mais fortes da TPM Na vida de uma mulher de hoje, da vida dela moderna? Pois é, então, a mulher hoje, moderna Que trabalha, que tem uma atividade Muitas vezes até de arrimo de família Que tem que ganhar Sustenta a família e tem que trazer para casa Veja, ela traz um impacto sério no trabalho Porque se essa mulher chega na sua atividade Briga com a sua chefe Briga com as colegas O ambiente de trabalho é um ambiente que fica hostil Fica desagradável É verdade Então, esse ambiente hostil traz para ela um impacto E faz com que muitas vezes algumas mulheres possam Até, por exemplo, desistir do emprego Pede uma demissão, vai embora para casa No dia seguinte Já se arrepende Mudou tudo Gente, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Então, é um problema sério Além disso, com o marido, com o companheiro Com os filhos Com os filhos Briga com o marido Xinga O marido fala Pô, eu não quero essa mulher perto de mim Pelo amor de Deus Essa mulher é terrível Depois passa, está tudo bem Parece que não aconteceu nada Mas eu acho que a mulher devia pôr no mural Assim, ó Estou de TPM para dar uma atenuância Mas é aquele cachorro Mas isso que você falou é importante da atenuância Porque tem trabalho científico mostrando Que as mulheres nesse período pré-menstrual Elas têm, inclusive, atenuante de crimes É verdade De situações que elas acometem nessa situação E daí, olha, tem uma pena mais branda Com certeza Calma Que nós somos mulheres, mas nós somos normais Fica tranquilo que tem tratamento para isso Mas nós agora vamos ver uma externa Com uma mulher que tem o problema da TPM Vamos ver o que acontece com ela Nossa, quando eu estou de TPM Eu fico mais nervosa Fico mais sensível Parece que nada está dando certo no meu dia Os amigos parecem que não são mais legais Eu brigo com a namorada Eu brigo com a família Acho que é um conflito interno mesmo Parece que eu entro em crise existencial Que nada está dando certo Não é todo mês que aparece Mas eu percebo que depende muito do anticoncepcional Às vezes quando eu mudo Mas na maioria das vezes sim Tem mês que é mais ameno Que eu não sinto Agora tem mês que parece que a semana da TPM Meu mundo vai acabar Olha, não é não chegar a atrapalhar a minha vida Mas atrapalha a minha relação com as pessoas A minha relação com o meu trabalho A minha relação com a faculdade Que é uma semana assim Que tudo fica muito tumultuado Parece que as coisas não fluem Mas não chega a atrapalhar Porque eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito Agindo da mesma maneira Só que comigo eu não estou bem Tem uma semana que as coisas não vão muito bem As pessoas que convivem comigo Só o meu namorado que percebe mais Na maioria das vezes eu fico mais na minha Mas ele por conviver mais comigo Está perto, conhecer Às vezes ele vem e fala Nossa Moisa, está de TPM Poxa, doutor Anjo Será que acontece tudo isso mesmo? Será que esquece assim esse ponto? Olha, para algumas mulheres Isso é real mesmo E é importante que os homens Os companheiros Entendam essa É porque quem sofre Esse ponto Exatamente E a mulher, por sua vez Ela teria que Pelo menos sinalizar Porque o homem também Ele é obrigado a adivinhar Ele não está sabendo nem que dia A mulher menstruou Se não dá uma tabelinha para ele É isso A mulher precisa sinalizar isso Para o homem Que ela está Próxima da menstruação Que ela está tendo Um quadro Que talvez ela não está até percebendo E que ele tenha maior compreensão Nesse sentido 15% Vão ter esquecimento Vão fazer coisas Que realmente Ela não vai se lembrar disso E fazem coisas realmente escabrosas Gente, que coisa louca Coisa doida Doida mesmo Mas agora, gente Vamos ver o recado Da nossa patrocinadora Fisioforma Para curtir o verão Na sua melhor forma É claro que você deve começar Já o seu tratamento estético Na fisioforma Para mandar embora Aqueles pneuzinhos Culote A celulite A fisioforma investe sim Aparelhos Traz o que há de melhor No mundo para você Para você ter os melhores resultados Sem contar que as profissionais Tem treinamentos Com frequência São altamente capacitadas Para te ajudar A ter um bom resultado Mas além disso O que é mais importante Elas tratam você Com muito carinho Muita dedicação Olha, pode ter certeza Que você vai se sentir Muito bem lá na fisioforma Agora, o que é melhor Saber que você está Numa clínica top de linha Ou que há de melhor E tão pertinho Aqui de você Vale a pena Tem que se cuidar Para você colocar o biquíni Numa boa E arrasar nesse verão As meninas aqui da fisioforma Me deixam muito à vontade Tanto na hora da consulta Na entrada Na despedida Elas me atendem muito bem Você viu só Fisioforma é tudo de bom Para deixar teu corpo em forma Principalmente nesse verão Ou nesse calorzão Que faz no Brasil todo Agora o nosso comercial E nós voltamos já já Tchau 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 Tchau